Então tá aqui né, eu vou tirar aqui ó, tá vendo aqui essa folga ó, tirar esse parafuso aqui e vamos ver o que que dá. Isso aqui foi uma gambiarra provisória né, aí, 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 aqui tem essa travinha desse jeito ó, ó, tá vendo lá, o defeito é aqui ó, ó, tá vendo aqui ó, isso aqui não pode girar tudo ó, esse é o defeito, ó, então aqui funciona desse jeito ó, ó lá Tem água no pé do motorista, costuma cair aqui ó, vem por aqui que a água entra ó. Pra quem nunca tinha visto como é que o motor fica posicionado, ele fica bem aqui, por trás tá vendo aqui os três parafusos lá ó, então aqui tá três parafusos ó, tá vendo eles aqui, três parafusos aqui e a primeira coisa é soltar essa arruela aqui ó, ó, puxar essa arruela aqui, pra soltar essa peça dessa daqui ó, tá vendo aquele meu arruelinho ó, essa arruelinha travava aqui, aí eu seguro aqui e forço para cima aqui ó, aqui como é ó, ó, saiu aqui ó, saiu aqui, tem essa espuminha aqui ó, tá vendo aí como é, agora fica solta, agora aqui só tirar os parafusos aqui ó, tem uma borracha aqui ó, que coisa, isso aqui deve ser para não vazar água, tira aqui e vamos puxar para ver, tive que puxar de fenda aqui ó, que meleca, tá vendo aqui, vamos ver se sai agora, aí, aí para quem nunca tinha visto uma peça dessa antes, ó, tá aqui ó, tá vendo, ó, então vou precisar de alguém que solda isso aqui ó, para ele não ficar girando em falsa assim ó, tá vendo, e a peça tá ali né, eu vou levar essa para minha parte mais difícil de todas, que aí eu ter que ir atrás de alguém para fazer alguma coisa para mim, mas agora não tem jeito, tem que ir lá levar, vamos ver se eu conseguir alguém para soldar isso aqui, vamos ver a primeira tentativa, tornei a dura, vamos ver se ali vai querer soldar isso aqui, eu acho que a polícia matou alguém ali ó, naquele local, tem essa impressão, a polícia acabou de matar aquele cidadão ali ó, viaduto do Garavelo se você acredita que resolveu meu problema, me cobrou 10 reais, olha só, pela primeira vez eu saio de alguma oficina e não, falo mal da pessoa, impressionante né, ó, eu arrumei aqui ó, nessa torneadora aqui ó, tá vendo aqui, nessa peça aqui, e arrumei lá ó, impressionante né, perto do viaduto do Garavelo, eu aqui no meio desse tumulto aqui, a polícia acabou de matar uma pessoa aqui do meu lado, meu Deus do céu, que coisa incrível, foi embora, que confusão que tá aqui, meu Deus, não bora, então, agora que a minha peça chegou né, eu vou passar um silicone aqui, nesse lugar aqui que tá meu dedão, e colocar ali ó, né, esse silicone vai impedir de vazar água pra dentro do carro, então, eu passei um silicone aqui ó, que vai ficar aqui nesse buraquinho aqui ó, tá vendo, esse buraco lá, e o silicone aqui, agora é só enfiar isso aqui, aqui ó, ó, encaixinho, agora eu vou colocar outro parafuso aqui, outro aqui, vai dar certo, ó, aperta aqui, aperta aqui, não precisa apertar até quebrar né, aperta aqui, aperta lá de baixo, tá vendo, ó, simples assim, ó, aqui tem um ressaltozinho aqui né, ó, onde vai essa arruelinha aqui ó, ó, então né, a peça tá aqui, eu venho aqui, coloco essa coisinha aqui, que tava aqui né, ó, desceu lá, tá vendo, agora é só pôr a travinha aqui ó, como é que ela fica lá ó, tá vendo, ó lá, você nem percebe que ela tá aqui ó, segurando pra essa peça aqui não subir ó, tá vendo aí, ó, agora a gente pega esse cio aqui né, e põe aqui de novo aqui em cima, no lugar que ele fica, ó, e funcionou com perfeição, tá meio descascado esse trenzinho aqui né, não custa dar uma pintadinha, só para disfarçar a feiura, só para amenizar a lambança, viu, só para amenizar a lambança, ó, melhorou um pouquinho a lambança, olha só, isso aqui não era dourado, tá vendo aí, agora eu vou colocar o painel né, soltei a coluna na direção aqui, dava para soltar o volante, que era mais fácil, mas eu não achei o meu saco volante, por isso que eu soltei aqui ó, tá, aqui, a distância aqui, para o painel entrar aqui no meio ó, e aí ó, já melhorou um pouquinho, tá vendo, tem muita coisa para montar ainda, mas a peça grande tá aí, aí agora vai o parafuso aqui ó, tá vendo aqui ó, tô aqui, e o parafuso vai bem aqui ó, nesse lugar aqui ó, bem perto do meu dedo aqui ó, tá vendo lá, aqui ó, aqui o lado do motorista é a mesma coisa, ó, dá o parafuso por baixo aqui ó, então tem o painel, tem que colocar as gradinhas aqui, o afogador lá, os botão, aqui tá tudo cheio de buraco ainda, vamos ver, vamos colocando, colocar o afogador, precisa só dessa partinha aqui ó, ela vem aqui ó, e enrosca por dentro aqui ó, tá vendo aí, o tanque é fácil para o cabo do afogador, tá vendo, ó, o cabo tá por dentro aqui ó, e torço por aqui, e dá tudo certo, para quem não sabia como é que tirava o afogador, bem assim, olha lá, e o próximo é esse, aqui ó, isso aqui encaixa aqui dentro assim, isso aqui é só de pressão, encaixa a primeira parte de baixo e força de cima ó, ó, encaixinha de baixo, e aperta de cima, aí tá vendo, ó, isso aqui é de pressão, sai assim, aí o fio tá aqui ó, olha o fio aí, agora o botão do porta-mala, né, pega esse botãozinho aqui, e encaixa ele aqui, ó, ele encaixa a parte de cima, ó, encaixa o de cima e parafuso a de baixo, encaixa por cima e parafuso por baixo, parafuso aqui, vou colocar o comando aqui só para tampar o buraco, né, que vai ter função nenhuma mais, só para tampar o buraco, não tem nenhuma função mais, isso aqui também, é só para tampar o buraco, não tem nenhuma função também, só tampar o buraco, tampar o buraco, aqui agora, agora mais esse aqui, e para colocar essa capa aqui, ó, eu tenho que descer a coluna, soltando aqui ó, um parafuso de cá e outro, e fica por trás aqui ó, aqui o outro aqui, tem que soltar esses dois, e descer a coluna para encaixar essa peça aqui ó, ó, aí eu solto a coluna aqui ó, ó, tá vendo lá, aí fica fácil de entrar essa peça aqui ó, senão a peça não entra aqui não, como é que ela encaixa certinho aqui, ó, tá vendo, não encaixou, porque eu desci a coluna aqui ó, agora eu posso levantar de novo a coluna, e pôr o parafuso aqui por baixo de novo, só que antes de colocar a coluna, eu tenho que passar o painel né, tem que passar o painel aqui, esses dois ganchinhos aqui, não tem como for errado né, então eu vou encaixar o painel aqui, encaixar o cabo do velocímetro, antes de levantar a coluna aqui ó, se eu levantar aqui o painel fica ruim de entrar aqui ó, tem que descer aqui, tá vendo aí, é isso aí ó, aí ó, e por esse espacinho aqui eu coloquei o cabo do velocímetro, e agora eu tenho que encaixar esse daqui aqui ó, aí eu venho aqui do outro lado ó, lado de cá, e encaixo esse aqui ó, aí, tá vendo, aqui ó, tá vendo esse parafuso aqui ó, quando tá original, tem um parafuso que pega daqui de baixo, tem que tirar esse comando aqui, enviar a chave ela por aqui, e colocar um parafuso daqui ó, esse tá sem, porque nunca teve esse parafuso aqui viu, e nem a luz reserva ó, é uma luzinha que ficava bem aqui assim, a luz entra aqui nesse buraquinho, e é ligada aqui, não tem luz reserva, porque eu não sei nem que deu o fio, nunca teve, depois o carro tá comigo né, aí encaixou esses dois, então agora eu já posso, encaixar o painel lá no fundo, e agora que o painel já tá lá no fundo, agora eu posso levantar aqui ó, levantar aqui para afusar por baixo lá, então aqui a coluna, é só pegar a chave 17 aqui ó, e apertar os dois lados, e é fácil, aí coluna de direção colocada, agora é hora de colocar todos os botões aqui ó, então aqui ó, primeiro coloca os fios né, tem que marcar para não colocar errado, e agora você empurrar cada coisinha dentro do seu lugar aqui ó, e uma coisa que vai mudar né, é trocar a correia, com o comprensor, a correia é grande, sem o comprensor, a correia é pequena, porque ela vai passar só na direção hidráulica, sem passar no comprensor, quando passa no comprensor, essa correia é grande aqui, como eu tirei o comprensor, agora eu vou usar aquela lá, colocar a correia lá, então, para trocar a correia, tem esse parafuso aqui ó, logo acima da bomba, fica mais fácil bombear ele, esse daqui, um parafuso, aqui de baixo agora ó, aqui do lado do cárter, dois parafusos, três parafusos, aí eu já bombeei, agora eu consigo essa mobilidade aqui ó, da bomba ó, tá vendo? para poder colocar a correia ó, a polia está aqui ó, o lado de cá sem correia, agora é só colocar, a correia está aqui, põe ela aqui, e passa aqui no virabertinho, aí a correia está colocada lá ó, agora está a bomba aqui ó, pronto, só apertar esse parafuso aqui, esse aqui, e aqui, tem de cima lá, que eu mostrei perto do radiador, então, está colocado ó, apertei esse parafuso aqui ó, sem ar, tem bastante espaço né, e dois lá embaixo, e a correia direção hidráulica, está aqui, firme, então, aí ficou assim ó, o painel está montado, deu uma limpadinha nele, o que eu fiz, foi para mostrar o que eu fiz no meu carro, que no seu pode não te ajudar, por quê? porque no meu aqui ó, estava desconectado, então, eu consegui tirar essa parte de cima, sem tirar de baixo, porque o meu, estava desconectado aqui ó, aqui é preso, essa parte, nessa aqui ó, o meu, estava solto, e lá no vidro também, o meu também, não tinha os parafusos, lá no vidro, por isso que eu fiz, sem tirar o painel, então, você vai perceber, que o seu, e quando você for tirar, você não vai conseguir tirar, com a facilidade que eu tirei, né, porque, tem que tirar aqui no vidro, e tem que tirar essa parte de baixo também, eu tenho um vídeo mostrando, só como é que tira essa parte aqui, viu, como tirar o console central, do Del Rey, mas no final, ficou assim ó, ó, é isso aí, deu um trabalhão danado, eu pintei de preto lá, onde saiu o ar, né, porque aquela lambança lá, já viu né, mas, é isso aí, então né, está aqui o painel, coloquei, o ar-condicionado, não pretendo ter mais, pelo menos, que essa carga de ar é dentro, não tem mais intenção de ter, e, ficou assim ó, de que jeito aí ó, é isso aí, é isso aí, fala meu povo, mas olha só que coisa incrível, vocês estão vendo os últimos acontecimentos do apocalipse, meu Deus do céu, que coisa hein, será que as coisas acontecem, que a gente não entende, porque que aconteceu daquele jeito, vocês imaginam se eu tivesse viajado, dois mil quilômetros de distância agora, para buscar aquele carro, numa época que ninguém está ganhando dinheiro, está todo mundo, caçando dinheiro, e eu gastando, com uma coisa que não tinha necessidade, agora eu entendo, foi melhor eu não ter que buscar aquele carro agora, né, porque pensa, eu dois mil quilômetros de distância de casa, quando não é para viajar, e eu viajando, e gastando, então, foi uma decisão acertada mesmo, mesmo porque, eu estou precisando de carro, não tem necessidade de mais carro aqui agora, né, então, de vez em quando, a coisa dá errado, para poder dar certo lá na frente, impressionante, né, eu até fiquei satisfeito, né, que eu pensei que o Lucas, ia vir aqui para casa, pelo menos um dia, nessas, férias lá, desse negócio que está acontecendo aí no mundo, mas aí depois eu pensei, não, ele não pode ir para cá não, ele fica quietinho lá com a mãe dele, o Lucas, deve ser ir para a roça, viu, vai ficar lá esperando, tem que ficar bem guardado, impressionante, então, né, eu montei o carro aqui, não me procura para, comprar peça nenhuma de ar-condicionado, porque eu não sou vendedor, nem de carne, nem de peça, não vendo nada para ninguém, e, é isso aí, você sabe que a hora que eu achei que, que eu percebi que esse negócio está grave, quando fechou a igreja, meu Deus do céu, a igreja onde eu vou, ela não mistura muito com, com essas coisas que acontecem por fora, não, mas é muito individualista, eu pensei, bom, eles lá não misturam com o povo, eles lá vão continuar abertos e firmes, foi o primeiro lugar que fechou, meu Deus do céu, aqui não tem nem igreja aberta mais, meu Deus do céu, que coisa, aí o mundo acabando, eu comprando o carro, então, não é hora de comprar carro não, uma coisa incrível, eu acho que a coisa vai errado, mas é porque tem que dar certo lá na frente, impressionante, Lucas crescendo, meus cabelos ficando brancos, meu Deus do céu, é isso aí, tchau gente.